Estamos inaugurando aqui o nosso espaço Gueledes Esporte e para essa primeira, para essa inauguração do nosso espaço esportivo aqui no Gueledes nós estamos com o Mário Augusto, que é o representante aqui da escola Coxa Butantã e que desenvolve um trabalho de cidadania e de resgate de vidas aqui na região oeste de São Paulo que é extremamente importante. É uma escola que foi fundada em 98, né Mário? É, a escola foi fundada em 98, a gente trabalhou durante 18 anos com a Sociedade Esportiva Palmeiras aí depois tivemos a proposta, o Palmeiras acabou com todas as escolas e a gente teve a proposta do Curitiba, né, de trabalhar com o Curitiba e ter um projeto social junto com o clube também. E que tipo de projeto vocês desenvolvem aqui com as crianças aqui da região? Então, a gente tira alguns meninos das comunidades, né, os meninos que são desfavorecidos aí pelo sistema do nosso país e a gente resgata eles junto com o futebol, né? Então, você traz uma sociabilização legal para os meninos, traz uma cultura, uma disciplina dentro da bola. Perfeito. Você tem ideia de quantos meninos já passaram com você aqui nesses 20 anos? A gente já trabalhou com mais ou menos uns 8 mil garotos aí que passou pelo projeto todo com a gente. Eu estava lendo uma matéria outro dia de um empresário inglês, empresário do futebol, né? Ele investe hoje em alguns clubes grandes lá da Inglaterra e ele afirmou que o esporte e futebol hoje ele é direcionado, né? Direcionado no sentido para as pessoas que têm uma situação socioeconômica um pouco melhor. Até porque hoje o mercado do futebol, ele gera muito recurso, né? E eu queria saber de você se essa afirmação dele é correta. Até porque a gente sabe que o futebol e o esporte em geral, ele recupera vidas, né? E sobretudo da população mais vulnerável. Então, estou falando aqui das pessoas negras, né? Eventualmente outras etnias aí que trilham o caminho do esporte e que conseguem, com muito esforço e muita dificuldade, seguirem dentro da carreira esportiva. Então, você acha que esse tipo de afirmação, ele é correta dentro do esporte? Não, dentro do nosso país não é correto não, porque tem vários professores aí de futebol, vários professores de educação física. Hoje a profissão de treinador está entrando num processo interessante de profissionalização da profissão. Então, tem muita gente aí que trabalha com a molecada mesmo das comunidades, de rua, tem o sonho em formar um Neymar, um Gabriel Jesus, um Willian. A gente está na época da Copa do Mundo e o brasileiro tem esse sonho. E esse sonho acontece com os treinadores também em poder resgatar a molecada da periferia e se trabalhar. Lógico que existe aí o pessoal que tem um poder econômico melhor e existe o desenvolvimento também. Esse mesmo desenvolvimento que existe para o pessoal que tem um poder econômico melhor acontece com o pessoal da periferia. Porque hoje em dia a gente une os dois trabalhos. Hoje tem uma sociabilização no futebol. Não adianta a gente ter o pessoal com recurso e não ter qualidade, ou de repente a gente tem o pessoal da periferia também sem qualidade. Então, é uma união de ambas as partes aí. Você mencionou aí alguns grandes nomes hoje na nossa seleção brasileira, né? Neymar, Gabriel Jesus. E esses dois eu acho que são os maiores expoentes hoje de meninos que saíram da periferia, que saíram da pobreza, né? Que tem aí um perfil sócio, econômico, de classe e também de raça muito forte, né? E que eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Você tem percebido alguma mudança dentro do futebol em relação ao perfil dos meninos que chegam aqui para você? Então, o perfil tem mudado bastante. Tem variado bem dentro do... Acho que não só dentro das escolas de futebol, mas como no mundo aí fora. E a procura da periferia dentro do futebol aumentou bastante também. A gente tem uma procura interessante dos meninos que sonham em se tornar um Neymar, sonham em se tornar um Gabriel Jesus. São pontos positivos, né? O Gabriel Jesus é um jogador que sempre apoia a comunidade dele, né? Está sempre divulgando aí o Jardim Peri, igual o Cafu fez com o Jardim Irene também. Então, acho que é muito importante os jogadores aí da seleção brasileira que passaram pelas periferias. A gente tem o goleiro aí, o Anderson, que é daqui de Osasco, né? Do Rochidale também. Então, são coisas aí que no futebol estão mudando bastante. E está tendo um ganho positivo, né? Tanto para as comunidades como para o futebol em geral. Eu escrevi um artigo agora em 2017, eu fiz uma pesquisa dentro do site da CBF para saber quantos treinadores negros nós tínhamos na primeira divisão do futebol brasileiro. E à época eu me lembro que nós tínhamos dois, assim, muito evidenciados. Ou final de 2016, me lembro bem quando é que eu fiz a pesquisa. Havia o Cristóvão Borges à época no Corinthians. E havia um outro treinador, acho que era o Hélio dos Anjos, em algum time aí do Nordeste. Não sei se era esporte ou algum outro clube. Você vê isso como uma dificuldade maior para o cidadão do esporte que é negro? Existe uma dificuldade maior para essas pessoas chegarem a essas posições de comando dentro do futebol brasileiro? O que é paradoxal, inclusive, porque a maioria dos atletas, aqueles maiores expoentes do futebol brasileiro e latino-americano são negros. E quando você vai para uma posição de comando dessas equipes, você tem aí majoritariamente pessoas breves. Você consegue perceber isso? A gente percebe sim, com certeza. Eu acho que o jogador negro se valoriza tanto dentro do futebol que não parte para a pesquisa da área técnica. A gente tem desde a era do Pelé, que todas as seleções brasileiras, quando tem um percentual de número de negros, é a seleção que mais se desenvolve dentro do futebol, onde tem uma qualidade melhor nas seleções brasileiras. Pode pesquisar todas as seleções que foram campeãs. A gente vê que o número de negros dentro da equipe é importante. Eu sinto falta de poder ver o negro comandando uma equipe de futebol. Mas eu acho que agora com os estudos novos que estão acontecendo hoje, com a educação física em evidência, o que eu vejo é que tem muito negro fazendo faculdade de educação física. E eles são atletas. O negro já tem um biotipo para alto rendimento, para tudo. Isso está fortalecendo tanto a nossa categoria como educador físico, como professor de educação física. E isso com certeza, eu espero que daqui a uns 3, 4 anos, a gente já consiga ter pelo menos uma média de uns 10, 15 treinadores negros. A gente vê que nas comissões técnicas tem bastante preparadores físicos negros trabalhando hoje. Eu sei que você é um cara que tem muito contato com o pessoal da VARES. E na VARES a gente sabe que é o verdadeiro celeiro de craques do futebol brasileiro e também de cidadania. Porque a gente sabe que na VARES tem muito cara que desenvolve um trabalho social muito forte. Eu queria que você falasse um pouco da VARES, essas pessoas com quem você tem contato. Eu sei que existe aí um grupo intitulado Elite da VARES, do qual você faz parte. Como é que funciona isso? Então, o Elite da VARES surgiu há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Grupo de amigos que resolveu moralizar o futebol aqui na Zona Oeste, que estava um pouco largado, né? Na verdade, estava muito largado. Aí partiu da ideia do Laércio, do Ronaldo, sentar e montar uma organização de onde hoje eu faço parte. A gente organiza aí os times. Hoje não acontece mais aquela violência que acontecia dentro da VARES, dentro do futebol, que a gente sabe que muito pai de família joga a bola e vai no final de semana. Aí depois a gente chegava nos campos de futebol, acabava tendo briga e as brigas eram complicadas. Hoje, dentro da Elite da VARES, a gente consegue acertar tudo isso. Os custos para as equipes diminuíram, né? E dentro disso daí existe um projeto social enorme dentro das comunidades, né? O empenho grande das comunidades, né? Tem o time do Jaqueline hoje, que já foi campeão aí, Copa Kaiser, tudo que é uma equipe que é muito organizada aí pelo Marcelo, né? Tem o Favela ali pelo BO. Temos o Douglas aí, o Fininho aí, no Morro do Querozene aí, desenvolvendo um trabalho fantástico de vídeo, resgatando o pessoal da antiga aí, do futebol, da VARES. E isso daí está sendo importante aí. Mario, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, conversando, né? Entendendo um pouco mais o trabalho social que você desenvolve. Obviamente que existe outro lado também do seu trabalho, porque todo mundo precisa sobreviver. A gente também entende disso, né? Mas é extremamente importante destacar esse trabalho que você faz, no sentido de resgatar vidas, tirar os meninos da comunidade, ou de integrar a comunidade ao trabalho que você desenvolve aqui, né? Esse trabalho que você também desenvolve junto com as outras pessoas que estão dentro da comunidade, principalmente na VARES, aqui do futebol de São Paulo, que é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças. Também agradeço bastante, né? Eu convido todos aí do canal aí, do trabalho de vocês, a Avenida Elizeu de Almeida, número 2320. E também tem o nosso campo, que fica na Rua João Correia da Silva, número 100, que é no CDC Jardim Vertentes. E quem precisar de nós, o telefone é 011-2855-6538. É isso aí. Obrigado, Rodney. Valeu mais uma vez. Sua escola coxa é o Butantan. Muito obrigado. Tchau.